Dicas da Band para o Enem. Anote aí. Você acha literatura difícil? Não é não. Olha só. Uma dica é você contextualizar o autor à sua época atual, à vida real. Observe as características peculiares de cada estilo literário. Em línguas estrangeiras, no espanhol ou inglês, é preciso interpretar os textos. A tradução isolada das palavras não garante um bom resultado na prova, não. É preciso entender o contexto como um todo. Oferecimento. Universidade São Francisco. Educando para a paz, formando multiplicadores do bem. Agradecimentos.